Essa expansão, quais são os planos que vocês têm para 2024? Hoje, como que está a Hotmart e o que vocês estão preparando ali para o futuro? A gente continua muito empenhado em expandir a empresa globalmente. Eu realmente acredito que a Hotmart tem um modelo de negócio que é replicável e escalável em várias partes do mundo, não só no Brasil, onde ela foi fundada, por vários motivos. Eu acho que a gente trabalha muito com o Creator, e no meu ponto de vista, já falei isso algumas vezes, mas eu realmente acredito que todo Creator já nasce global. E o que limita o criador de conteúdo são as ferramentas que ele tem. Então, no nosso caso, se a gente começa a oferecer, por exemplo, meios de pagamento para ele vender no mundo inteiro, cara, tem brasileiro no mundo inteiro. Tem gente que fala português no mundo inteiro. Eu também atendo clientes, criadores de conteúdo que são espanhóis, mexicanos, eles podem vender para quantos países quiserem. E uma das limitações mais importantes é a limitação do próprio meio de pagamento, você carpar de receber. A outra é a língua, o idioma. Então, a gente tem ferramentas hoje que legendam automaticamente os conteúdos e tudo mais, e agora, com a inteligência artificial, eu acho que a coisa vai para um outro patamar, que é uma área que a gente está investindo bastante também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.